o que comprou a conta topzera pessoal benix mods cara é seu super recomendo ps4 ps5 xbox pc os melhores pessoal essa aqui o fbi gamer assim embaixo pessoal contato na descrição corre lá não perca tempo fala molequeada doida molequeada maluca molequeada xarope beleza molequeada vocês sabiam que aqui dentro toda semana tem um carro topzera para você pegar grátis grátis sem você gastar nenhum tostão sabia não já viu esse monte de gente fica aqui na porta ó todos eles vão pegar carro grátis e você tá gastando dinheiro comprando carro e quer saber como que eu pego um carro grátis ali dentro não é que é assim vamos vamos entrar e vou mostrar para vocês como vocês vão pegar um carro toda semana grátis qualquer carro desse cassino você vai pegar grátis tá bom mas antes só se inscreve no canal deixa seu like comenta aí tá bom vamos lá então vamos entrar no cassino aqui eu vou mostrar para vocês como você vai pegar esse carro grátis toda semana acabou não gasta mais dinheiro com o carro molequeada vamos lá vamos voltar aqui olha esse carro tá no cassino toda semana tem um carro aqui grátis para você pegar e você fica comprando o carro gastando dinheiro a por favor né gente a fb então me ensina que eu quero pegar esse carro minha mãe deixa a minha mãe deixa a meu deus eu gastando dinheiro e esse carro é grátis por que que você não falou isso antes lazarento vamos lá olha só pessoal o que que você vai fazer para pegar esse carro grátis aqui primeiro você vai deixar nessa tela se você caso for wi-fi aí na sua casa tá bom então você vai fazer isso aqui ó esse procedimento que eu vou te ensinar aí ó clica aí para abrir aqui o botãozinho preto do meio vai aqui em configurações clica aí agora vamos aqui em rede e fica nessa tela aí ó tá bom conectar-se à internet clica duas vezes esse botão rápido tá bom que ele volta para o jogo tá aí você vai estar nessa tela não ganhou carro você clica rápido duas vezes desmarca essa opção e marca de novo e que você vai voltar para o jogo beleza beleza fez procedimento não fbi o meu é cabo mais fácil ainda você só vai desligar o cabo ligar de novo beleza então olha só eu vou deixar o meu aqui no jeito que eu aqui no jeito que é o cabo e toda vez que não parar no carro quando eu ver que não vai parar no carro eu desligo tá bom pessoal se para se for parar no carro não vai desligar nessa cabeça de vento tá bom então vamos lá então são mal acabado vamos lá olha só então tá vou vir aqui na roleta vou colocar para girar a roleta e olha só se eu ver que não vai parar no carro já desligo o cabo já então vamos lá gira e aí se tocar com a mão aqui perto desligar devagarzinho cabe liga tá bom pessoal ó não vou ganhar o carro desliguei a internet e vou ligar de novo ó pronto quando você desligar a internet você cai no modo história vamos voltar para o modo online sessão de convite tá pessoal sempre ah pessoal um detalhe muito importante coloca a última localização tá vendo ó vamos com aqui o última localização ó tá bom esse aqui é fácil não pessoal é difícil meu amigo mas tem que tentando vamos lá vamos lá vamos lá até pegar esse carro velho pôde vem 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 ganhei peguei peguei para 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 desgrama vamos lá mais uma vez dá trabalho pessoal não pensa que é fácil não dá trabalho vamos lá vem carro vem vem carro vem carro vem carro vem 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 peguei 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 bingo yes Aê! Chupa que a cana é doce Olha lá, o carro do pódio é nosso, molecada Agora escolhi aqui um apartamento pra colocar No 3 aqui não dá No 1 deu, coloquei no 1 Aí ó, falei molecada Já era, agora Vamos lá, ele vai lá pro meu apartamento Número 1, vou mostrar uma coisa pra vocês lá Bora lá, partiu Fui! Olha só molecada, você vai pegar teu carro Vai entrar na Los Santos E aqui num passe de mágica Vai da sua criatividade A vaca braba Pronto pessoal, no passe de mágica do teu carro Está aí ó Top zero Cassino, grátis Nego vai pedir até pra você passar Parece pra mim, parece, parece, parece pra mim Me dá um passe aí Beleza molecada, espero que vocês curtam aí Deixa seu like, comenta aí Cara Muito top hein Só não tem carro no GTA Quem não quer Meu irmão Olha só Que lindo Então ele é É Tá aí pessoal Só não tem carro bacana no GTA Quem não quer mesmo Olha que revolter lindo Eu vou nessa aí Falou molecada Doida molecada Maluca molecada Tchau Partiu Fui Não esquece do like não Molecada Comenta o vídeo aí Tchau Tchau